A Polícia Militar do município vem realizando projetos sociais voltados ao desenvolvimento cultural e esportivo de crianças e adolescentes, além do ensino de disciplina e ética. Nessa semana, um novo projeto foi iniciado. Na manhã desta quarta-feira, dia 12 de abril, o 10º Batalhão da Polícia Militar sediou a cerimônia de iniciação do projeto Grandes Guardiães, Grandes Astros, que disponibilizará aulas de música para as crianças da comunidade do município. O projeto de música tem como nome Pequenos Guardiões, Grandes Astros, Pequenos Guardiões fazendo alusão até ao slogan do batalhão, que é Guardião da Zona da Mata, e Grandes Astros é porque nós acreditamos no verdadeiro potencial dessas crianças e adolescentes, que começam tímidos, às vezes um pouco mais simples, mas que tem o potencial de se tornarem Grandes Astros, Grandes Músicos. Os policiais militares ficarão a cargo dessas instruções, inicialmente de teclado e violão, mas por meio também desse contato, dessa integração com a comunidade, nós aproveitamos para passar algumas coisas de cunho militar, que é o quê? Que é o trabalho ao respeito, à disciplina, à hierarquia, à honra, à humbridade entre as pessoas, visando com que tenha um crescimento dessas crianças e adolescentes cada vez mais voltado para a cidadania. Então a Polícia Militar atua sim na segurança pública na zona da mata, a gente prende se tiver que prender, mas nós atuamos também de forma preventiva por meio dos projetos sociais, e esse é um dos grandes exemplos da atuação do 10º Batalhão. Durante a cerimônia, os presentes puderam assistir a apresentações musicais dos próprios instrutores do projeto. Também foram realizados discursos, enfatizando a importância do projeto para as crianças da região. O sargento Guimarães destacou que a música é uma ferramenta poderosa para transformar vidas, especialmente quando se trata de crianças em situação de vulnerabilidade social. Copiamos de Cacoal, 4º Batalhão, já existe esse projeto lá há mais de 10 anos, e é um sucesso, deu certo. Como o nosso comandante, Coronel Balma, ele trabalhou em Cacoal, quando ele assumiu, ele, por que não, incluía aqui em Rolim de Moura também. Aí ele me deu a missão, e eu estou correndo atrás, graças a Deus hoje está se iniciando a aula inaugural, fico contente. Foi feita a seleção nas escolas, as escolas foram parceiros, as diretoras aceitaram fazer essa parceria, e a escola que fez a seleção dos alunos. Então são 24 alunos, entre a escola Dines Fati e a Daniel, e são 12 de teclado e 12 de violão. Vamos trazer a sociedade para dentro do quartel, porque infelizmente ainda tem a mística que a Polícia Militar era truculenta, que a Polícia Militar era alemã, e não é isso. Então temos vários músicos aqui no quartel, temos vários militares que têm o dom da música, e como você falou, a música, ela te acalma a alma. Então é mais uma iniciativa da Polícia Militar, como nós já temos o projeto de futebol, então vamos trabalhar em parceria os dois juntos, trazendo, resgatando essas crianças que às vezes não têm oportunidade, ou às vezes estão indo para o outro caminho. Então está aí mais uma oportunidade para essas crianças terem um futuro, quem sabe daqui saia um músico, né? Após a cerimônia, os presentes foram convidados para conhecer as instalações do projeto, que conta com uma sala de aula especial adaptada para as aulas de música. O projeto Pequenos Guardiões Grandes Astros é uma iniciativa louvável, que oferece oportunidade para que as crianças carentes possam desenvolver seus talentos musicais, e ao mesmo tempo promover o seu desenvolvimento pessoal. Pois a música é uma forma de expressão e arte capaz de trazer alegria e transformar a vida de quem a pratica.